Bom dia! Olha eu aqui, mais uma semaninha, né? Uma semana abençoada. Vamos começar a lavar as nossas mãos, usar o álcool gel. Olha, gente, ora, ora pra isso acabar, a gente não vê a hora de ter o Leonardo dentro de sala de aula. Porque no telefone, no portão, vejo ele toda hora, usando, olha que eu ganhei da tia Jéssica, linda, né? A mãe dela que fez pra mim, olha que linda, uma máscarazinha, ó, porque o meu tio antes teve que costurar pra mim. Vamos lá, semana da aula é do dia 18 de maio, a 21, 21 não, 22, né? Nossa aula hoje é de história sobre libertação dos escravos. Ai, tio, que coisa chata falar dos escravos, mas temos que falar, né? Vamos ver o que é a libertação dos escravos. No dia 13 de maio, comendo de 1888, homenageamos a libertação dos escravos. E foi nessa data que a princesa Isabel acabou com a escravidão, assinando a Lei Aura. Por quê, gente? Os escravos. Os escravos eram os negros, as pessoas bem, bem escurinhas. Podia ser morenzinha, assim, gote a nível também. Eram considerados os escravos. E os escravos, eles viviam nas senzalas, onde nós vamos falar aqui no nosso texto. Eles eram maltratados. Eles eram, é... Várias coisas que aconteciam com eles. Como eles apanhavam. A Tiara depois vai mostrar mais e mais. E essa princesa Isabel, cansada de ver esses maus tratos, porque era demais, gente. Eles não tinham liberdade. Ela foi e criou essa lei. A Lei Aura. Ela assinou, né? Essa lei pra libertar os escravos. Porque eles eram, olha... Eles trabalhavam e não recebiam. Eles não tinham a sua própria moradia. Eles moraram dentro de uma senzala, que é uma casa grande. Uma casa, um galpão grandão. Dormia em colchão. Nem colchão, era em redes, em esteira. Então, eles eram muito maltratados. E até por isso que hoje há muito preconceito com os negros, né? Que nós vamos falar nisso, sobre isso. Lá em Zubinha. Lá no dia 20 de novembro. Se Deus quiser, vamos estar perto. Continuando com o texto. Que você, dessa semana, eu passei especialmente para vocês. Essa semana não tem texto. Sabe por quê? Quem vai copiar o texto vai ser vocês. Cansei e tô triste de pegar caderno de criança e não ter exercício. Sabe por quê? Porque vocês olham o texto. Não se preocupem de copiar exercício. Ó, dou parabéns pra Evelyn, pra Mariana, pro José Carlos, pro Isaac. Pro David. Agora, pro restante, que triste. A tia perde o maior tempo e você não copia. Então, vai esse texto aqui, que vai no telefone da mamãe, pra vocês copiar. Porque eu não vou mandar mais. Eu mandei o exercício. Como vocês vão fazer o exercício se não tem o texto? Então, vocês vão ter que copiar o texto. Continuando lá no texto. Os escravos negros não tinham nenhum direito. Eram tratados de maneira cruel. Muitos negros se revoltaram contra essa situação. E fugiram das fazendas, onde trabalhavam para viver em quilombos. Então, eles de tantos serem maltratados, eles eram chibateados. Pegavam... Sabe quando o papai e a mamãe quer pegar o cinto e bate na gente? Eles tinham uma corda, tipo um chicote, que batiam. Eles ficavam todos machucados. Eles foram cansando, cansando. Eles fugiam para o quilombo. Mas, chegou essa princesa lá do descobrimento do Brasil. Que chegou os portugueses. Esses portugueses que trouxeram esses negros dentro das caravelas. E aí, quem ia trabalhar para eles? Para os ricos. Eram os negros. Mas, que tudo isso mudou. Veja algumas leis muito importantes. A lei Eusébio. Primeiro, começou com a lei Eusébio. Proibiu o tráfico de pessoas escravizadas. Aí, logo depois, veio a lei do ventre livre. Liberdade para os filhos dos escravos. Os escravos filhos nascem. Porque vocês sabiam que as escravas tinham filhos. E eles vendiam. A mãe nunca mais vinha os escravos. Então, e tinha a lei do sexagenário. Que é a liberdade dos escravos dos 65 anos. Até os vovôs trabalhavam. Trabalhavam na colheita. Você lembra que eu falei da plantação? Do pau-brasil? Da cana-de-açúcar? Então, eles trabalhavam como escravos ali. Então, essa lei. Existe essa lei toda. No caderno de vocês, vai esse exercício. Mas, para preencher esse exercício, Caia e Ariane, que não podem deixar o papai e a mamãe copiar o dever para vocês, Vocês só vão poder preencher copiando o texto. Eu sou muito legal, né? Por isso que vocês me amam. Vamos lá, Tia Jéssica. Coloca aí umas imagens para eu mostrar melhor para vocês. Essa aqui é a Princesa Isabel. Foi ela que assinou a Lei Áurea. Lei Áurea, desculpa. Não era caneta. Era uma pena. Entendeu? Então, por isso que ela foi ela que assinou a Lei Áurea. Pode passar, Tia. Olha aqui, olha. Como os escravos, eles eram maltratados. Isso aqui era uma madeira. E eles eram acorrentados. E aqui eles apanhavam. Eles eram todos machucados. Aqui era a senzala, ó. Onde eles viviam. As crianças não tinham direito a nada. E eles foram e eles fugiam para os quilombos. Foi? E também tem que a tia pediu, mas a tia não colocou. Deixa eu ver se está aqui para mostrar a vocês. Esse documento. Que é o documento que foi que ela assinou. Espera aí que eu vou procurar aqui para vocês. Oi? É, ela assinou. Espera aí que a Tia Jéssica pegou lá. Aqui, ó. Ela assinou na Lei Áurea. Aqui, ó. Olha que legal. Então, a gente tem que agradecer muito, muito a ela, né? Então, gente. Essa é a nossa aula de história sobre os escravos. 13 de maio, que é muito importante. E vocês já perceberam que aqui na minha mesa e aqui no quadro tem essas pessoas unidas aqui, sabe por quê? Por causa da família. Essa semana, nós estamos comemorando a Semana da Família. E vocês vão receber de presente, como, olha, a equipe do CSD nunca esquece de ninguém, a família inteira vai receber um presente, que vocês vão ver quando pegar aqui o material de vocês, que eu vou explicar lá na aula de arte. Mas aqui, olha, nós temos aqui, olha que lindo, olha. As famílias. A família da Tia Áshila. Tá vendo aqui a família da Tia Áshila? A família da Tia Nívia. A família da Tia Micaela. A família da Tia Priscila. A família da Tia Alice. E a família da Tia Jéssica. Essas são as nossas famílias. Por isso que a nossa escola está toda, a nossa sala de aula está ornamentada. Porque o Dia da Família foi no dia 15 de maio. E com essa pandemia, né, temos que viver em família. Tá bom, meus queridos? Então, ó, fazem o dever, percam um tempinho do tempo de você, né, Léo? De soltar a pipa, né, Lucas? De ficar por aí, de mexer no telefone e copiem. Sabe por quê? Eu, essa semana, vou sentar pra corrigir a prova de vocês. Mas, olha, eu estive dando uma olhada. Cada resposta, sabe por quê? Vocês não se preocuparam em querer estudar, mas fiquem com Deus. Até a aula de ciências, tá? Beijo! Nossa história começa na África. Nesse continente, tinham reinos de homens guerreiros e fortes, mas muitos guerreavam uns com os outros. Chegou uma época terrível. Quando um dos reinos vencia, eles capturavam o rei, a rainha e seus súditos e vendiam os portugueses em troca de ouro, tabaco e cachaça. Os portugueses traziam essas pessoas ao Brasil em navios negreiros, todos apertados, com pouca água e comida. No Brasil, esses reis, rainhas e seus súditos fornevam-se escravos nas lavouras da sucareira. Vejo que você estudou bem o assunto do seu povo, Florestan. Tem mais, Dorinha. Esses meus antepassados ficaram 400 anos de escravidão. Trabalharam nos engenhos, nas minas de ouro e nas plantações de café. Muitos escravos no Brasil foram reis, rainhas, príncipes e princesas. Por isso, quem for um afrodescendente possivelmente tem uma linhagem nobre, pois são herdeiros e reis. Na trajetória de luta, destacamos a figura de Zumbi dos Palmares. Ele era líder do maior quilombo que já existiu no Brasil. Quilombos eram lugares criados por escravos subjetivos. O quilombo de Palmares foi liderado por Zumbi, que foi conhecido por libertar escravos dos engenhos, assim como fez Spartacus em Roma Antiga. Zumbi é reconhecido como o maior herói da resistência. O Dia da Consciência Negra é comemorado simbolicamente no dia 20 de novembro, data de sua morte que foi em 1695. Em Minas Gerais, na cidade do Arraiá do Tijuco, atual cidade da Diamantina, o contratador João Fernandes de Oliveira apaixonou-se por uma escrava, a Chica da Silva. João Fernandes tratou Chica como uma verdadeira rainha. Dava para ela os melhores vestidos, perfumes, joias, chegou a construir para ela um enorme açude e uma galera. Outra história da trajetória dos escravos é a do Chico Rei. Ele era o rei do Congo, foi capturado, trazido ao Brasil para trabalhar nas minas. Naquela época, com a escassez das minas, o escravo que encontrasse ouro conseguia a alforria. Chico encontrou uma galeria, mas não contou a ninguém. Foi para outro canto e encontrou um pouco de ouro. Com a sua alforria, Chico conseguiu comprar a mina de seu antigo patrão. Assim, Chico indicou a galeria aos escravos. E ele conseguiu forrear cerca de 600 escravos nos meados do século XVIII. Quem foi rei não perde a majestade. No século XIX, foi criada a lei Eusébio Queiroz, proibindo o tráfico negreiro. Só podiam comprar escravos nascidos no Brasil. Os crioulos, como diziam. Nessa época, destacou-se o poeta Castro Alves, um dos pioneiros da campanha abolicionista. Sua principal obra era um navio negreiro. Era um sonho dantesco, o tombadilho que das luzernas a vermelho brilho em sangue a se banhar. Os negros, trazidos do continente africano, eram transportados dentro dos forões de navios negrenos. Devido às péssimas condições desse meio de transporte, muitos deles morriam durante a viagem. Após o desembarque deles, eram comprados por fazendeiros e senhores de engenho, que os tratavam de forma cruel e desumana. Mesmo com a lei proibindo, existia um tráfico negreiro. Quando encontravam a socialização, jogavam os negros no mar, amarrados um ao outro em uma perna. Durante a Guerra do Paraguai, muitas escravos foram enviadas no lugar de outras pessoas convocadas. Essa aproximação com a força militar levou a membros dos militares a admirarem os combatentes negros. E a partir daí, muitos militares cessaram a fazer a campanha abolicionista. Em 1871, surgiu a lei do ventre livre. Assim, a criança que nascesse a partir dessa data já seria um homem livre. Porém, na prática, a criança ficaria aos cuidados do seu pastor dono até os 18 anos. Em 1885, foi aprovada a lei Saraiva-Kotajiki, um dos secas militares que beneficiava os negros em mais de 65 anos. Porém, dificilmente um escravo chegava aos 65 anos. Essas leis eram literalmente para inglês ver, pois a Inglaterra era a maior interessada na abolição dos escravos. A Inglaterra estava investindo no Brasil e nas áreas industriais e comerciais. Mas para o comércio ter fôlego, é preciso que as pessoas tenham salários. Se não tem dinheiro, como os escravos, não tem como comprar. Como a Inglaterra poderia ganhar dinheiro se boa parte da população era escrava no Brasil? Para ele, um escravo poderia ser um consumidor de seus produtos ingleses. Aliás, o sapato era um símbolo de alforria. Por fim, a campanha abolicionista conseguiu. Em 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. A escravidão havia acabado no Brasil. A partir de agora está proibida a escravidão no Brasil. A escravidão acabou, mas o negro continua sendo marginalizado. Ainda existem pessoas fascistas e esse sentimento é um dos mais baixos de uma sociedade. O negro hoje tem questão mais direita, entre eles a polêmica cota para negros nas universidades. E vocês? O que pensam sobre isso? O que pensam é um dos mais que pensam que pensam é um dos mais dois mais inimigos e um dos mais que pensam Obrigado.